Fala Manobre, tranquilo? Tudo nessa vida tem limite e eu acho que hoje a gente tá perto de ultrapassar E o pior é que eu nem tô falando dessa chuva que simplesmente não para e não deixa eu gravar os vídeos Mas sim do Kumi Meta V1, o óculos do futuro Basicamente o negócio acabou de chegar pra gente, a gente rasga isso daqui com toda a nossa força E sinceramente, até que a parada vem bem embalada Não sei se sou eu que tô muito preso ao passado, mas sinceramente é meio assustador ver as pessoas andando por aí com óculos desse, cara Eu sei que visualmente é só um óculos convencional, só que é quando você abre ele que você descobre todo o hardware que tem aqui dentro O Kumi Meta V1 tem 180 mAh de bateria, sendo 90 mAh em cada lado Tem um speaker por condução óssea aqui, onde você consegue ouvir todas as suas músicas pelo óculos, mano Agora imagina uma parada dessa no Enem Porque além de ter esse fone por condução óssea, ele ainda consegue acionar a Google Assistant ou a Alexa, mano Alexa, eu vou conseguir entrar na faculdade? Não, você é muito burro pra isso E como se não fosse o bastante, ele ainda tem lentes polarizadas O que é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo também é um ponto muito negativo Afinal, são as lentes polarizadas desse óculos aqui que muitas vezes causam reflexo Não sei se sou eu que tô sendo muito fresco, mas quando vem aquela luz assim Rapaz, dói até a quinta geração dos meus olhos Além de funcionar como fone de ouvido e de conseguir responder a Alexa Esses óculos ainda conseguem atender ligações, cara Cada lado desse óculos tem quatro bolinhas pro carregamento magnético e um botão metálico Esse botão metálico é como se fosse um botão de ok Ele funciona como play-pause, ele atende ligações, ele desliga ligações Então dentro do ônibus, por exemplo, você ia conseguir atender ligações e desligar ligações Sem precisar tirar o óculos da sua cabeça Uma parada que eu curto muito é que esse óculos tem a certificação IPX4 Que significa que ele é resistente a respingos d'água Então se você tomar uma chuvinha com ele, ele não vai parar de funcionar Como eu já falei no início do vídeo, essa lente aqui é anti-luz azul Então pra você que fica muito tempo na frente do computador, é uma boa compra Obviamente essa lente aqui não tem grau e tem uma parada muito maneira que você consegue fazer O óculos vem com duas lentes adicionais E pressionando com toda a calma do mundo, você consegue destacar essas lentes Pra substituir elas por lentes de sol Assim, você transforma o seu óculos com lente polarizada anti-luz azul Num óculos de sol super esportivo pra você andar na praia, por exemplo Só que ainda assim, eu prefiro deixar com a lente transparente Porque a finalidade desse óculos pra mim é literalmente ser contra a luz azul Pra eu poder usar os meus celulares de boa e não atrapalhar o meu sono, por exemplo Apesar da ideia ser muito boa e bem avançada O óculos é de um plástico, olha, eu não vou nem falar pra vocês Então a primeira queda disso daqui no concreto Muito provavelmente vai marcar esse óculos e vai ficar bem arranhado Ouvindo música sem parar, a bateria dele durou 5 horas Porém esse tempo de 5 horas depende muito do volume Eu tava ouvindo no máximo Porque como o speaker dele não entra dentro do seu tímpano Muitas vezes o volume acaba sendo meio baixo Esse óculos tem bluetooth 5.0 pra se conectar com o seu celular E vem com uma flanelinha e com uma bolsinha bem estilosa E no final, fala aí pra gente Você compraria uma parada dessa como óculos de leitura? Você acha normal as pessoas dentro do ônibus ouvindo música pelo óculos? Bota aí nos comentários que basicamente esse foi o vídeo de hoje Foi! Opa, pera lá cara, você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui Com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem Todos os links na descrição Com os melhores produtos que aparecem aqui Tchau